Ainda em comemoração do aniversário de 36 anos de sorriso à prefeitura por meio da SEMEL, Secretaria de Esportes e Lazer realizou neste final de semana a entrega da revitalização da Praça da Juventude. O local passou por várias intervenções estruturais, ficando ainda mais bonita e moderna. Na ocasião, um campo de futebol só site com gramado sintético e as quadras de areia e basquete foram totalmente reformadas. Um momento especial para nós, a entrega da revitalização aqui da Praça da Juventude, onde tínhamos de comprar esportivo, melhoramos agora as quadras de basquetebol, de bolo, de futebol. E a novidade é que onde tinha areia, agora é um gramado sintético, dando mais qualidade para a nossa sociedade, para os atletas praticarem esporte. Então ficou um ambiente novo, um ambiente gostoso, familiar, onde agora o pessoal pode vir para a Praça da Juventude, praticar esporte, o parquinho recebeu um parque novo. Então fizemos todo esse trabalho. Durante quatro dias, atletas participaram do 17º Festival Esportivo, com competições na quadra de areia, basquete e futebol só site, promovido pelo programa Sorriso Mais Esporte. O SS Cerâmica levou a melhor no só site, ficando em primeiro lugar. Botamos dois times, um infelizmente caiu, porque nós nos confrontamos e derrubamos eles, mas não deu certo eles chegarem na final com nós. Muito bom, o time chegou na final, invicto, seis partidas, sem perder nenhuma. Foi bom demais, eu gostei muito do campeonato. E que a prefeitura continue desse jeito, investindo no esporte. Primeiramente, agradecer a prefeitura que fez a inauguração do campo, um campo bom, excelente, precisa, precisa muito dentro do Sorriso, de estar fazendo para ter. E outra, ganhemos, nós jogamos juntos há muito tempo, então não é mérito meu, não é mérito de ninguém, é mérito do grupo que conseguiu ganhar esse torneio. De acordo com o prefeito Arilafim, foram investidos cerca de 650 mil reais nas obras de revitalização do novo complexo esportivo. Entregar todos os nossos espaços totalmente preparados para receber as famílias, os esportistas, promover o esporte, a amizade, o turismo e movimentar a cidade. A nossa praça pioneira, ela precisava de uma revitalização à altura que Sorriso merece. Porque além de entregar novas obras, nós precisamos revitalizar as existentes e deixar Sorriso sempre com o ar de cidade moderna.